Olá, seja muito bem-vindo! Muito prazer, eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda, que eu tenho certeza que você e seus clientes irão amar, pois ela é multiuso, dá pra você utilizá-la de várias formas. Aqui, o que é que nós vamos precisar pra fazer essa peça? Um recorte com a medida de 13 cm de altura, por 35 de largura, esse é meu tecido principal. Esse daqui eu já estruturei, eu estruturei com nylon acoplado. É um estruturador bem fino, ele não é mais grosso igual a manta, não. Caso você tenha manta, você pode utilizar a manta resinada também, R1, R2, ou mesmo feltro, pra estruturar essa peça. E dois recortes, aqui eu estou utilizando cores diferentes. Esses tem 35 de largura, por 12 de altura. Eles têm 1 cm a menos na altura do que essa peça. Cortei também, uma vez, a medida de 5 por 10, já levei lá no ferro, passei dobrando ao meio, abri, e dobrei aqui pra fazer uma alcinha. Vou precisar também de um zíper, com essa medida de 35, porém, eu vou deixar o meu um pouquinho maior, porque ele é esse de metro, então, pra eu montar, eu preciso de um pedacinho dele. Vou precisar de dois cursores e um mosquetão. Caso você não tenha um mosquetão, você pode utilizar também aquela argolinha de chaveiro. Como eu falei, a peça de hoje, ela é multiuso, então, dá pra usar ela de várias formas. Aqui, nós estamos fazendo como uma bolsinha, mas você pode utilizar essa mesma técnica pra fazer outras peças, como porta lingerie, porta máscara, língua e suja, pode fazer também como porta celular. Aliás, se você quiser uma aula dessa bolsinha como porta celular, já comenta aqui. Traz ela como porta celular, ou então, comenta só porta celular, que eu vou saber o que que é, que eu trago pra vocês. No porta celular, a gente coloca outras técnicas também, né, de costura, pra fazer um porta celular bem legal. Então, se você quiser ela como porta celular, comenta aí, porta celular, que eu vou trazer pra você. Aqui, eu já vou colocar essa alcinha, né, pra já deixar ela fechada dessa forma. Essa peça é muito rápida de ser feita. E fácil. Então, quem está iniciando na costura também vai conseguir fazer. Vou vir aqui no meu tecido principal, marcar o meio. Vou posicionar essa alcinha aqui. Aqui, eu também vou colocar uma etiqueta, a etiqueta é opcional, mas se você quiser pode colocar a etiqueta que fica legal na sua peça. Agora, eu vou pegar esse zíper, aqui estou utilizando o zíper em metro, vou destacar ele, porque eu vou utilizar ele dos dois lados. Vou colocar aqui frente com frente, né, frente do zíper, com frente do meu tecido principal, e vou pregar, deixando um espaço aqui pra eu montar o meu zíper depois, que eu pregar ele. Aqui, eu estou utilizando o calcador comum, mas não é o calcador pra zíper, é esse calcador aqui. Peguei de um lado, eu vou vir com o tecido de forro, com um desses, e vou posicionar. Lembra que a gente cortou ele aqui um centímetro menor? Pois é, ele precisa estar um centímetro menor mesmo, do que a peça de cima. Tem um porquê, lá no final eu te conto o porquê que ela precisa ser um centímetro menor. Aqui eu prego o tecido de forro também. Aqui eu vou virar meu tecido de forro pra baixo, e vou rebater essa costura. Aqui, acima do zíper. Que eu puxo bem meu tecido de forro pra ele ficar bem esticadinho aqui pra baixo. Aqui, olha, rebatido essa costura, nota que ele ficou menor mesmo. Tem que ficar menor. Aqui, agora eu vou pregar o zíper do outro lado. Frente pra baixo também. Eu volto esse tecido pra baixo pra não correr risco de costurar ele aqui junto, né, com a nossa peça. Vou dar um retrocesso e venho costurando. Agora, eu venho nesse tecido de forro, posiciono. Estamos a poucas costuras do final da nossa peça. Se você já deixou o seu comentário aqui, se você quer ver essa peça adaptada para outros modelos. Se quiser, comenta aqui qual modelo que você quer aprender. Porta lingerie, porta celular. O que você quer aprender com essa técnica? Porque ela vai ficar uma bolsinha com mais de um bolso, sabe? Ela não fica muito prática. Aqui, eu venho e rebato essa costura do forro aqui também, jogo esse forro pra dentro. Eu empurro o forro lá pra dentro pra rebater essa costura. A agulha que eu estou utilizando nessa peça é a agulha número 14. Agora que nós vamos montar o nosso zíper, o que que eu vou fazer? Vou dobrar aqui a minha peça ao meio, dessa forma. Colocar um alfinetinho aqui só pra alinhar. Um alfinete ou um clipe, o que você quiser, só pra alinhar. Só pra alinhar essa peça, pra ela não ficar torta, né? E aqui eu monto o meu zíper. Vou jogar esse forro aqui pra dentro pra ficar mais fácil. Cada um tem uma forma de montar seu zíper, né? Eu monto dessa forma aqui. Alinho os dois, corto um pedacinho aqui da cremalheira, né? Corto uns quatro dentinhos e passo o cursor. Eu passo de um lado, venho aqui e encaixo ele do outro lado também, ó. Até ele aparecer aqui desse lado, venho e encaixo ele aqui. Eu seguro ele aqui atrás. E puxo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Jogo esse forrinho aqui pra dentro pra não me atrapalhar. Alinho os dois. Coloco os dois aqui no mesmo tamanho. E corto um pedacinho. Aqui. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Aqui eu vou desvirar a nossa peça. Segura aqui pra ele não abrir, né? Aqui eu vou desvirar. Eu não vou fechar ele todo, não, pra ficar fácil pra gente abrir depois. Olha lá, eu deixo um pedacinho aberto. E acerto. Aqui dessa forma. Jogo aqui esse meu mosquetão pra dentro. Alinho pra ficar certinho na hora do fechamento. Você já está imaginando como que vai ficar essa peça? Aqui eu vou costurar todo, deixando uma abertura pra gente desvirar em um lado do forro. Tá? Em um lado do forro eu vou deixar uma abertura. Aqui eu vou costurar dando a volta. Aí chegando aqui eu vou deixar uma abertura pra gente desvirar. Dá um retrocesso, né? Aí aqui eu dou um retrocesso pra eu deixar essa abertura, né? Pra gente desvirar. E termino só o finalzinho. Aqui eu vou cortar esses cantinhos pra não ficar tão grosso na hora que eu desvirar. Corto esse excesso de zíper. E aqui nós vamos desvirar a nossa peça. Que é dessa forma. Aqui eu já fecho essa abertura. Eu jogo meu tecido pra dentro. E passo uma costura. Se você quiser, você pode fechar com a costura invisível à mão também, né? Eu colo pra tecido, eu sempre costuro. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha multiuso. Aqui um zíper. Aqui um bolso, né? E aqui outro bolso. Os bolsos não se comunicam, tá? Porque você pode guardar aqui de um lado seus documentos. Por exemplo, sua carteira de identidade, cartão, dinheiro. E aqui do outro lado você pode carregar um medicamento, um absorvente, um curativo. Pode colocar tudo aqui dentro do outro bolsinho. E carregar de uma forma excelente. Veja só. E tem esse mosquetão que aqui você pode pendurar a sua chave. Ou mesmo pendurar lá dentro da sua bolsa pra ficar fácil de encontrar. O que é que você achou desse modelinho? Veja só que legal que ele fica. Abrindo aqui novamente, tirando pra você ver, né? Abri aqui e falou caindo. Olha lá. Você pode colocar as mãos que eles não se comunicam. E por que que eu falei que ele tinha que ser um centímetro menor? Pra não chegar aqui tão próximo do zíper do outro lado. Porque senão ele fica embolando lá no final, tá? Então, aqui ele não vai chegar, vai ficar o forro todo esticadinho aqui pra dentro, sem ficar sobrando demais. Sabe quando você faz aquela peça que ela fica sobrando muito lá no final? Então, dessa forma aqui não fica. Ela fica bem certinha, ó. O que é que você achou desse passo a passo de hoje? Se você gostou, se você gostou, comenta aqui. Ah, e se você quer aprender essa forma como porta celular, já comenta aqui que eu trago pra vocês. Se tiverem mais de cem comentários pedindo porta celular, eu vou trazer ele de uma forma bem linda, com vários bolsos. Ótimo pra você carregar de tudo, como um bolsinho. O que que você acha dessa ideia aí? Tá disponível no Projeto Bolsa Casinha Aula Nova. A aula da shoulder bag com porta garrafa térmico. E aqui ela possui um bolso principal, espaçoso, que possui mais um bolsinho aqui em tela. Que dá pra você guardar várias coisas aqui dentro. É uma shoulder bag super espaçosa. Que eu vou colocar algumas coisas pra você ver o que que cabe. E ainda assim cabe muita coisa, né? Vou colocar aqui eco bag, necessaire, bolsinhas. Aqui, olha só. Tô colocando aqui algumas coisas, mas você vê que ainda cabe muita coisa nessa eco bag. Que ainda cabe muita coisa nessa shoulder bag. Virando ela aqui, até aqui tudo bem, né? É uma shoulder bag tradicional. Com esse bolsinho aqui na frente, com profundidade. E esse bolso. Agora, virando ela aqui para o outro lado, que vem a novidade. Aqui, ela tem um bolso térmico. Isso mesmo. Esse bolso aqui possui uma camada de etaflor nessa parte. Aqui na parte da frente e na parte de baixo. Que, olha, eu vou utilizar essa garrafa. Tá até suada aqui de água. Como você pode ver, tá geladinho. Eu posso colocar ela aqui. Que esse daqui é impermeável. Então, ele não vai molhar o que tá lá dentro da minha bolsa. E se eu quiser, eu ainda posso colocar mais um lanche aqui na lateral. E deixar essa bolsinha, uma bolsa multiuso. Fechando nessa parte aqui. Fica tudo bem isolado da minha bolsa. Aqui do outro lado. Então, você pode carregar a sua bolsinha com o seu lanche. Aqui, tudo junto. De uma forma bem útil, bem linda. Se você quiser, também, você pode fazer ela sem a parte do bolso térmico. Somente a shoulder bag com esses bolsos, né? O bolso tradicional e o bolsinho da frente. Ou mesmo com duas partes com o bolso térmico. Ou dois bolsos, igual a esse. Ou mesmo sem bolso nenhum. Somente o bolso tradicional. Essa é a aula nova disponível lá na plataforma. E o projeto Bolsa Casinha já tem várias aulas. Todas essas peças aqui já estão disponíveis. A aula lá no projeto. Tem a aula bônus também de aplicação. Onde você aprende a criar paisagens com retalhos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, corre lá pro projeto Bolsa Casinha. Nele, você tem acesso às aulas durante dois anos. Você paga somente uma vez. E tem acesso a todos os materiais. Inclusive, tem aula nova a cada mês. Até completar um total de 24 aulas. Então, não perde essa oportunidade de adquirir esse projeto com preço bem pequenininho. Lembrando que a cada mês, a cada nova atualização, o projeto tem uma alteração no valor. Mas você que já adquiriu o seu projeto, você não paga nada além do valor que você já pagou. Você vai ter acesso a todas essas atualizações no período de dois anos. Atualizando a nossa Rifa, a nossa ação entre amigos. Já estamos com 19% dos bilhetes vendidos. Então, se você ainda não adquiriu o seu bilhete, corre pra adquirir. Lembrando que o valor é apenas R$1 o bilhete. Você concorre a essas três máquinas. Você que não teve a oportunidade de participar do outro sorteio, não precisa ficar chateado. Estão liberadas as vendas do nosso próximo sorteio. Vou te mostrar aqui o que é que terá nesse sorteio. Uma máquina de costura doméstica, mecânica, 1522DG da Janome. Ela possui 22 pontos decorativos, um amplo espaço pra trabalhar, caseador automático. Uma máquina simplesmente perfeita. Essa daqui é igual aquela que eu utilizo nos vídeos também, aquela rosinha. A única diferença é a cor. Essa é um grafite bem escuro, esse acabamento aqui dela. Mas é idêntica à outra. Não será somente essa máquina. O ganhador vai levar mais uma máquina. Vai levar também uma máquina de overlock e ultralock, a 7933D. Vai levar junto aqui o coletor de resíduos. Essa é a máquina que ela faz também o ponto frufru. O ganhador vai levar, além da máquina doméstica, a máquina de overlock e ultralock junto. Como se não bastassem duas máquinas, vai levar uma terceira máquina. Isso mesmo. O ganhador vai levar a máquina galoneira também. É a Cover Pro 2000 CPX da Janome. Ela faz todos esses pontos aqui, olha. Você já conhece essa máquina? É uma máquina maravilhosa. Tem vídeo aqui de todas essas máquinas no canal. O ganhador vai levar pra casa três máquinas de uma só vez. Isso mesmo. São três máquinas excelentes pra você montar aí o seu ateliê. Já pensou no que você pode fazer com essas três máquinas? Dá pra você fazer de tudo. Abrir um ateliê de conserto de roupas, de confecção de roupas. Pode montar ali a sua linha de fabricação de pijama, lingerie, roupa fitness, roupas por encomenda. Pode fazer de tudo utilizando essas três máquinas aqui. Ah, e o melhor vem agora. O valor do bilhete é apenas um real. Isso mesmo. Apenas um real que custou o bilhete para participar do sorteio dessas máquinas. O sorteio será realizado assim que for completado 100% dos bilhetes vendidos. Da mesma forma que foi sorteada a nossa última máquina no dia 1º de fevereiro de 2023. Então, esse sorteio aqui foi liberado no mesmo dia, no dia 1º de fevereiro. E eu estou atualizando o status das vendas dos bilhetes todos os dias no meu Instagram e aqui no canal também. Então, fica ligadinho porque todos os dias eu vou atualizar. Lembrando que o sorteio será realizado acompanhando o resultado da Loteria Federal, os números, e será divulgado em uma live aqui no canal. Então, fique atento. Corre e adquira logo o seu bilhete para participar deste sorteio. Lembrando que são três máquinas e o valor do bilhete custa apenas um real. Você só precisa de um bilhete para participar deste sorteio. É claro que quanto mais bilhetes, maior a chance de você ser sorteado. A nossa última sorteada foi a Laura, lá de Porto Alegre. Ela adquiriu cinco bilhetes e foi sorteada, né? Nesse último sorteio, como vocês podem acompanhar, a live do dia 1º de fevereiro de 2023. Nela, nós fizemos o sorteio, nós acompanhamos o sorteio, fizemos uma chamada de vídeo para a Laura e ela recebeu a notícia que foi a ganhadora da sua máquina, né? Então, fique ligadinho. Adquira logo o seu bilhete e venha concorrer a esse kit maravilhoso de máquinas. Não precisa me enviar o comprovante de pagamento. Qualquer dúvida, tem lá no link de compra o WhatsApp do suporte. Pode mandar mensagem lá se você tiver alguma dúvida. E boa sorte! Tchau, tchau!